A CIDADE NO BRASIL A comunidade viva, ela tem como uma estratégia de atender as comunidades carentes, né? Nós temos por costume atender as comunidades carentes. E resolvemos atender a comunidade mais próxima da gente, né? Uma igreja que possa atender a comunidade mais próxima. E a comunidade mais próxima, nossa carente, é aqui do bairro de São Francisco. São famílias que moram embaixo da ponte. E nós temos feito ação social para atender essas famílias. Nós fizemos, atendemos as mães, fizemos uma programação com a parceria com a faculdade de labor. Este ano? Este ano, atendemos ali todas as mães que moravam ali embaixo da ponte, com a programação especial. Elas tiveram aí um tratamento de estética pela faculdade, tiveram um dia de princesa, tiveram aqui uma palestra com a psicóloga sobre autoestima. E no final elas foram beneficiadas com o kit de embelezamento, com cremes, com toalhas e também com a cesta básica pelas necessidades que tem, né? No dia dos pais nós trabalhamos com essa mesma comunidade, mas entregando cestas básicas. E no dia das crianças a gente resolveu fazer um pouquinho mais para que a gente pudesse atender as crianças. São filhos, né? Dessas mães, desses pais, que a gente vê a necessidade de cada um deles. Então o objetivo é atender essas crianças, mas não simplesmente entregar um brinquedo. Mas que a gente possa, além do brinquedo, trazer alguma informação. E é por isso que nós estamos trabalhando com os oito remédios da natureza. Que é a ideia de eles aproveitarem do básico, dormir cedo, se alimentar na hora correta, o sol, o ar puro. Então tudo isso está disponível para que eles possam desfrutar. Aqui na comunidade viva, né? A comunidade adventista, nós prezamos muito pela alimentação saudável. E nada melhor do que começar ensinando essa alimentação para as crianças. Porque se elas aprenderem esses hábitos saudáveis desde cedo, elas vão crescer adultos mais saudáveis e menos susceptíveis às doenças. E aí, como a gente teve o dia da criança agora recente, né? Nós esperamos mais um final de semana, porque elas já tinham as atividades delas. E reservamos esse final de semana para poder ensinar as crianças não só a alimentação saudável, mais os oito remédios que a natureza pode nos oferecer. A alimentação saudável é apenas um deles. A gente tem ar puro, tem a confiança em Deus, tem a luz solar, tem o descanso. São oito remédios. E a alimentação saudável é um dos mais importantes para que a criança cresça saudável e feliz. E o público-alvo que a gente quer atingir são as crianças caras. da nossa, do nosso entorno. Música 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 Música